O Mercedes Classe S é sinônimo de luxo, de sofisticação, de elegância, de poder. Ele é o flagship da Mercedes, é que é o carro mais importante da marca. Ele tem todas as tecnologias, todos os avanços de engenharia, tudo que você vai encontrar nas próximas décadas da Mercedes, o Classe S traz. Ele é sempre um carro que cria novos parâmetros para todos os outros carros, para todos os outros tipos de carro. Então ele não vai criar um parâmetro só para a categoria dele, ele vai criar padrão novo para um hatchback, ele vai criar um padrão novo para SUVs, criar padrão novo para conversíveis. Então ele é um carro que muda o cenário mundial por inteiro quando ele é lançado. É um carro que consegue entregar um luxo absurdo, onde você não vai encontrar nada parecido. Então ela é uma concorrente de carros que são praticamente o dobro, triplo do preço dela, que seriam Benta e Rolls Royce, por exemplo. E ela consegue entregar tudo e mais um pouco ainda do que esses carros conseguem entregar. Principalmente na parte de tecnologia e desenvolvimento, como é um carro que é feito pela Mercedes, a Mercedes é uma marca muito grande, é uma marca que faz muitos carros. Então tem muito dinheiro e muita tecnologia sempre nova para poder colocar nesses carros. Quando a gente está falando do Classe S, a gente está falando de um carro que definitivamente não é para qualquer pessoa. O dono do Classe S é aquela pessoa bem sucedida, aquela pessoa que tem um gosto extremamente refinado. É um carro que te coloca em um patamar diferente. Não é à toa, é um carro que é escolhido por chefe de estado, é um carro que tem presença garantida na garagem de qualquer executivo bem sucedido. Ela traz um motor excelente. É um motor que já tem há algum tempo que está na linha da Mercedes, lançado em aproximadamente 2011. Então ele é um 5.5 V8 Biturbo, que nessa S3 entrega 585 cavalos, é a versão mais forte desse motor. 91,8 kgfm de torque. É um carro de luxo que faz de 0 a 100 em 3.9 segundos. É um carro que tem uma velocidade limitada a 300 km por hora. Você consegue contar nos dedos os carros que fazem 300 km por hora. A Mercedes escolheu limitar a velocidade de 300 km por hora. É um carro que tem tanta força, tem tanta energia, que no modo normal dele, ele vai arrancar em segunda marcha. A primeira marcha só é usada no modo esporte. Ele é acoplado a uma transmissão de sete marchas, chamado de AMG Speed Shift MCT. Ele é um câmbio que possui sete marchas. Ele consegue ter uma economia relativamente boa de combustível, quando você está usando o carro de modo tranquilo. e é suave ao mesmo tempo. E isso tudo, esse motor e esse câmbio, ele é acoplado também a uma tração 4x4 integral. Então, ela é uma tração Formatik, só que ela é fixa em 67% traseira e 33% dianteira. Então, é uma tração realmente muito inteligente. A Mercedes desenvolveu essa tração já há anos. E ela caiu muito bem no S Coupé, no S63 Coupé principalmente, porque é um carro que realmente entrega muita potência e muito torta. Quando você abre a porta desse carro, a primeira coisa que você se depara com um painel maravilhoso. Você tem um banco que é... Se você pudesse materializar o luxo de alguma forma, é o interior do Mercedes Claciers. O banco dele, você tem massagem, você tem aquecimento, você tem resfriamento. Você tem no painel duas telas digitais que transformaram a maneira como você vai interagir com o carro. Você vai ter alguns outros sistemas como o Head-Up Display, que é clássico hoje em dia. Você vai ter ali as informações projetadas no vidro do carro. Você vai ter o Night Vision, então é uma câmera que se acende no painel, que ela tem função infravermelho e consegue detectar pessoas e animais a longas distâncias, quando você está em completamente... É um lugar completamente escuro, onde você não tem visão nenhuma. Então, antes do farol conseguir pegar essas coisas que estão próximas de você acertar, por exemplo, ou na beirada da estrada, ela já te avisa ali no painel central. Além de todo o luxo, você precisa ter uma aparência, você precisa ter uma elegância. Não tem como você ser o máximo sem reunir todos esses requisitos. E esse carro, ele é maravilhoso. As linhas dele, ele consegue ser elegante e musculoso ao mesmo tempo. São combinações raras de serem feitas. Ele tem linhas fluidas que transmitem uma elegância que é muito rara de ver. É um carro que tem uma presença, ele tem algo a mais. Você olha o Mercedes-Benz Cossi S, ele é diferente dos outros carros. É um cupê, é um completamente distinto. Você vai ter no sistema de LEDs do carro ali, da luz diurna e da seta, 47 cristais Varovski. Então, são realmente cristais muito caros. São cristais extremamente nobres e que fazem um aspecto visual e muito imponente em termos do farol do carro em si. Você tem, por exemplo, vidros duplos. Você pode estar a 200 km por hora que você consegue cochichar dentro do carro, de tom silencioso que fica o interior. Mas se você quiser mais emoções, quer ouvir o som desse V8, que é sensacional, você consegue mudar o parâmetro de escapamento e aí o som vai invadir a cabine e vai te trazer a experiência do esportivo. Ele é um carro que tem infinitas possibilidades e sempre oferecendo o máximo naquilo que a gente está querendo, seja luxo, seja desempenho, seja conforto a bordo, seja tecnologia. A Mercedes é uma marca que tem o slogan de ser o melhor ou o nada. Então, só por aí, você já imagina o que ela faz quando ela quer lançar o melhor do que ela pode entregar. Você entra no carro e se sente no carro diferente, se sente no máximo de luxo que um carro consegue entregar sempre. Parece que você está realmente na sala de estar da sua casa, você não saiu de casa, apesar de você ter entrado no carro. O Classe S é dessa maneira. É um carro que é extremamente elegante, é um carro extremamente luxuoso. Tudo nele é ao extremo, seja do desempenho ao luxo, é um carro que sempre vai entregar o máximo. As pessoas sabem que o dono de Classe S é o tipo de pessoa que exige isso. Ele vai exigir o máximo de conforto, o máximo de luxo, o máximo de sofisticação. É fazer parte de um clube que pouquíssimas pessoas conseguem fazer. Talvez por assimilar o que um Classe S representa. Talvez por entender o poder que esse carro tem, representatividade dele. Conseguir entender a elegância que esse carro passa sabe apreciar o luxo. Porque não é todo mundo que sabe apreciar o luxo igual o dono de um Classe S.